A Polícia Federal deflagrou a Operação Lectos para investigar desvio de recursos federais que seriam destinados ao tratamento da Covid-19. Mais de 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por policiais federais e também agentes da Controladoria Geral da União em mais de 4 cidades nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. A Polícia Federal combate desvio de recursos federais destinados ao tratamento da Covid-19 no Rio Grande do Norte. A Operação Lectos, deflagrada pela Polícia Federal, cumpre 10 mandados de busca e apreensão, além também de medidas cautelares, afastando servidores públicos federais ligados ao tratamento da Covid-19. Ao todo, 50 policiais federais participam da operação e do cumprimento de mandados de busca e apreensão em pelo menos 4 cidades, Natal, Mossoró, João Pessoa, na Paraíba e Baieux, também na Paraíba. A Operação Lectos decorre de inquérito policial deflagrado no ano de 2020, em setembro de 2020, e tem o objetivo de investigar recursos federais destinados ao tratamento da Covid-19. A Polícia Federal quer saber como foi utilizado esses recursos e se houve algo ilícito com relação à aplicação desses recursos por parte de autoridades públicas e por parte também de secretarias ligadas à saúde. O cumprimento dos mandados foi deflagrado nesta quarta-feira nessas cidades e tem o objetivo exatamente do cumprimento desse mandado por parte de policiais federais que atuam nessa operação. Ao todo, 50 policiais federais e também agentes da Controladoria Geral da União, auditores da Controladoria Geral da União, também participam da Operação Lectos.